Olá pessoal, estamos iniciando aí mais uma videoaula. Hoje eu tenho aí para mostrar para vocês aí, né, uma novidade a respeito de uma live que a gente vai fazer no dia 3 de julho, né, onde a gente vai distribuir aí alguns brindes em comemoração aí a gente fez esse ano, 10 anos da Treinar Serviços, né, então uma forma da gente brindar isso aí com vocês, agora que a gente conseguiu fazer, né, tirar um tempo para poder elaborar essa live, né, então como que vai acontecer? No dia 3 de julho, né, às 18h30, a gente vai estar aqui ao vivo, né, a gente conta com a presença de vocês aí no nosso canal da Treinar Serviços aí no YouTube e a gente vai fazer sorteio de alguns brindes, vocês podem ver aí, né, a gente está colocando aí a imagem para vocês poderem estar visualizando aí alguns brindes que a gente vai sortear, são 5 kits de brindes e dentre eles a gente vai fazer o sorteio também de um kit com o CLP, né, aquele CLP chinês que a gente tem a playlist aí mostrando como programa, como faz tudo, e da IHM, né, vai ter o CLP, a IHM e o cabo de comunicação entre eles, tá? Então esse kit é bem bacana para você poder estar treinando na sua casa, né, e ao mesmo tempo acompanhando aí as videoaulas, né, que a gente tem no canal da Treinar Serviços, mostrando como faz essa programação e tudo. E como que vai ocorrer esses sorteios, né, tem uma página que já está disponível para vocês, você pode clicar no link aí abaixo, então você pode digitar no seu navegador aí, né, que é live.treinarserviços, sem cedilha, tá, .com.br. Quando você clicar aqui, né, aqui vai estar a descrição mostrando, né, que é comemoração aos 10 anos da empresa, que vai ser do dia 3, do 7 às 18h30, vai começar a live e tal, e você vai clicar aqui, digitar o seu nome, tá, você vai digitar o seu nome, seu e-mail, o seu telefone, que é muito importante, tá, e a sua senha, e vai registrar. Registrar, assim que você registrar, vai aparecer uma mensagem para você aqui, que você foi registrado, né, com sucesso, seu registro está salvo. Então você deve fazer o seguinte, gravar essa senha sua, porque no dia, né, da live, vai ser muito importante esse cadastro seu para você entrar com seu e-mail e a sua senha criada, para você poder participar dos sorteios, tá. Os kits a gente vai sortear diretamente ali, através do cadastro, né, de vocês aqui nesse, nessa plataforma, né, assim que você cadastrar, a gente vai ter a sequência com o número de todas as pessoas que fizeram a inscrição e vamos fazer o sorteio, né, ao vivo, das 5 pessoas que vão ganhar os kits. O sorteio do CLP, a gente vai fazer uma coisa mais, mais bacana, uma coisa diferenciada aqui. O que que a gente, o que que vai acontecer? É, a gente vai divulgar durante a live, né, a gente vai divulgar um link, onde você vai acessar, e assim que você vai acessar, existem 4 perguntas, né, com resposta lá, múltipla escolha, você vai escolher a resposta certa, se você errar, né, mandar, aceitar, responder, né, e tiver alguma errada, vai aparecer para você responder novamente, né, as perguntas vão ser as mesmas, elas vão simplesmente mudar de posição, você vai responder até você acertar. Assim que você acertar as 3, as 4 perguntas, né, você vai ser direcionado para uma página, onde vai mostrar para você uma senha, uma senha e um link para você clicar. Clicando nesse link, e da posse dessa senha, eu já recomendo você, já copia a senha, tá, já seleciona a senha e copia, você vai entrar nesse link, aí você vai, vai acessar uma página, né, onde você vai conseguir acionar, da sua casa, você vai acionar essa sirene, tá, essa sirene que é um sinal luminoso, e ela também é um sinal sonoro. Assim que essa sirene tocar, é porque a pessoa já, uma pessoa já conseguiu fazer esse acesso, já conseguiu acionar a, o dispositivo. Uma vez acessado esse sistema, ninguém mais vai conseguir entrar lá na plataforma para poder fazer esse acionamento, ou seja, a primeira pessoa que conseguir, que for mais rápida, em digitar lá o e-mail, a sua senha, responder as perguntas e clicar lá no botãozinho que vai aparecer o botão para ela poder acionar, ela vai receber lá o brinde, que é o CLP a IHM. E a gente vai ligar para essa pessoa ao vivo, né, nós vamos ligar na mesma hora, para ver que realmente ela está online, né, ela realmente está assistindo a nossa live. E com isso ela conclui, né, o brinde, ela vai ganhar, né, o prêmio. Se caso ela não estiver online ou não atender o telefone, nós vamos fazer novamente, tá, vamos manter as mesmas perguntas, só que aí quem for mais rápido novamente conseguir acionar primeiramente e a gente ligar e ela falar que realmente está ao vivo, está assistindo a nossa live, ela vai ganhar esse brinde aqui, que é o kit, né, do CLP e da IHM da China, tá. Então, é, acesse o link aqui abaixo, já faça a sua inscrição e para você poder estar participando aí dessa, dessa comemoração nossa, né. E aguardo vocês então nas próximas videoaulas. Um abraço e até mais. E aí